Você precisa se desconstruir, garota, tá? É crime, chefe. Não sei se você sabe. Ah, é? Infelizmente... Por favor, alguém... O vídeo é um fantástico. Inimigos da balança pra você que vive reclamando. Ah, você não traz mulher. Dominado. Ah, a esposa do chefe não deixa. Dominado. Ah, o chefe não sabe se comportar. Mentira. Ah, o chefe abraça a convidada. Só quando ela é peida. Não. Não é só não. Temos aqui uma convidada mais do que especial. Eu gostaria que o chefe Benedetti, que torce teoricamente pelo mesmo time que ela, apresentasse com poupa e elegância a nossa convidada do Inimigos de hoje. Por favor, Benedetti. Hoje estamos recebendo Carol Bernardi, que eu vou definir como influencer, jornalista, sem ser jornalista, comentarista de futebol, apresentadora de programas esportivos e santista, que é a maior qualidade dela disparadamente. A Carol tem uma profissão que era antes de ser influencer também, né? Ah, ela enganava bem, né? Enganava as pessoas. Que que era o quê? Não, eu tive pop, eu tenho que beber. Ah, é verdade. Senão depois não dá uma paulata. Realmente esqueci muito tempo de beber depois de beber. Na verdade eu tive muitas profissões. Muitas? Tive muitas. Por exemplo? Eu era dona de loja de produtos naturais. Verdade. Que foi quando começou. A pequena erva, né? A pequena erva. Quando você entrava na loja tocava essa música. A pequena erva. É. Eu trabalhei em navio de cruzeiro por quase cinco anos. Ah, é? Com o Fausto. Com o Fausto. Exatamente. Nós trabalhamos juntos. Não teve um, teve um. Ah, e já não sei porque ele é casado há quarenta anos. Acho que melhor não falar. Na época eu que era, né? É verdade. Na época eu era. Mas você fazia o quê no navio? Eu comecei com animação de adolescente. Ah, imagino que tinha animação. Agora sim. Tempo, tempo meu. Tempo meu. O que que precisa fazer pra um adolescente se animar? Mas eles já tinham atividades deles, né? A gente propunha atividade pros adolescentes. Pra eles animarem mesmo. O que que tinha aqui? Eles eram animados já. O canal chegava e eles ficavam animados. Entendi. Aí é você que tá... Eu não vou. Era o teu trabalho? Era. E aí depois a gente ia fazer um roteiro que tinha que saber bem falar italiano e espanhol. E eu não falava italiano na época. Parla, parla? Mas se a gente for pensar que na entrevista anterior você traduziu o Yes. Yes. E aí a gente já teve um... Foi bem. Aí você criava... Aí eu fiquei com criança por um tempinho pra aprender a falar italiano e espanhol. E depois eu apliquei pra International Hostess. E eu cuidava de todos os passageiros de língua portuguesa. International Hostess. You know what I mean? Yeah, yeah. Que nem a Carol Sampaio faz o carnaval. Recebe os convidados e entrega pra Deus. Ok. Perfeito. É. Não entregava pra Deus, mas eu cuidava dos passageiros de língua portuguesa durante o cruzeiro. É isso. Boa. Vá da bordo, é... Cátio. Cátio. Vá da bordo, Cátio. O Schettino lembra que ele foi dar um rolê com uma querida? É. Aí foi dar um zerinho com o navio. Ele decidiu dar um zerinho com o navio. Eu posso falar? Todos fazem, tá? Todos não. Todos fazem. Ok. Até o meu comandante, aquele, dançou comigo. Todos fazem. Você acha de Titanic? Titanic? Não. Não. Não sei. Não sei. Não sei. Se todos fazem. O cara foi dar um zerinho com o navio, irmão. Aqui no Rio de Janeiro, os navios passam mais perto do Cristo Redentor pra agradar os passageiros. Todos os navios e todas as companhias fazem. Pra agradar os passageiros, pra tirar foto é uma coisa. Agora, pra agradar a querida que tava com ele na cabine, foi só o Schettino. Ou não? Teve outros. Você conhece. Ok. Vamos falar, não. Só saber a ligação dela pro Schettino. Como que eu chamo? Schettino. Não tenho nenhuma. Nenhuma? Tá. É... Pra uma convidada tão especial como essa, eu espero que você tenha muita criatividade. Sempre? Schettino. 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 Pra mim, uma cervejinha pra mim. Eu não vou pagar. Eu quero uma mais praquinha. Schettino. Schettino. Eu não vou pagar os custos desse fim, não. A gente pode ligar o ar condicionado, por favor. Pega o controle ali, presunto. Por uma convidada tão especial, vou repetir a pergunta. Ok. O que você fez tirando essa caceta desse povo ali? Não, 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 não. É o seguinte. A Carol, ela tem um histórico de ser cliente do Paelhas Pepe. Ah, é? É. E ela tem uma das entradas, que é uma das prediletas dela, que inclusive uma época saiu do cardápio e ela ligou, bravíssima, acabou com as pessoas que trabalham lá. Mentira que eu sou educada. É verdade. Ela falou, se você é uma cretina educadamente, mentira. E aí agora voltou pro cardápio, que é o vinagrete de polvo, que ela ama. É o melhor vinagrete que eu já comi no mundo. E eu posso falar no mundo mesmo. É, ela é viajada. Ela é viajada, garota. Aqui. Então eu falei, vou fazer. Quando você confirmou que viria, eu falei, vou fazer a vinagrete de polvo que você tanto ama. E coloca onde? Que mal lhe pergunto. Coloca onde? A vinagrete. Porque o vinagrete é o que eu conheço. Ah, ok, ok. Normalmente você coloca num pãozinho. Pãozinho, pãozinho com pãozinho e tal. Exatamente. Quando a gente manda a vinagrete de polvo, que é uma das entradas do restaurante, a gente manda junto com os pães. Tá. Então vamos ver esse preparo. Vamos ver enquanto a gente bate esse papo gostoso. Até porque polvo é uma raridade aqui nesse programa, dificilmente você faz. Nunca tinha tido. Mas aí como a gente já compra de uma vez, já faz logo um monte, certo? Ok, ok. Tá na moda, tá na moda. E precisa basicamente do polvo e do vinagrete, né? O vinagrete, você vai fazer um vinagrete de cebola, tomate, aí você vai temperar com ou vinagre ou com limão, sal, uma pimentinha, uma salsinha e o polvo já cozido. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Claro. Combina de repente com um chopinho? Combina com um chopinho, garoto. Por exemplo, se eu for comprar agora que tá o QR Code aqui na tela, On Draft Beer. Ok. Eu pego o seguinte, põe um gelo aqui dentro. Um gelo, aqui embaixo você tem a serpentina onde você coloca o seu gelo. Aqui ó, gelinho aqui dentro. Coloco a minha cerveja preferida aqui. Perfeito, nesse recipiente até 5 litros. É, a minha é Laut Beer, por exemplo. Ok, perfeito. Coloco aqui dentro e aí eu tenho um chopinho. Chopinho pra frente ou pra trás? Pra frente, pra você. Pra frente. Aqui ó. Aí. Ó. É louco, moleque. E se você quiser mais pressão, você dá aqui ó, aquela ó. Pra dar aquela turbinada na pressão. Então você que tá assistindo a gente aqui é só ir no QR Code ou ir lá no Instagram, né? Instagram. É. Mundo baratinho. Mundo baratinho. E você vai encontrar tranquilamente essa chopeira do inimigo. Gostou dessa chopeira? Sensação. Meu pai ia amar, né? Cê sabe. Ele vai amar porque ele vai ganhar uma. Tá bom. Eu tô dando chopeira. A cara dele. O Presuntinho não ganhou, ele falou. O Presuntinho vai ganhar porque ele tem que mandar pro Rio. Eu tô negociando o frete. Ah, entendi. Mas o Presuntinho vai ganhar. Com certeza ele vai ganhar. É, todos os convidados participam do sorteio que de repente pode... Não, 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 não. Não, não, não. E o seu pai... Olha, na minha vez. E o biga, o biga. O pai dela é o bigode palmeirense. E é apreciador de cachaça. Vai levar uma cachaça também. Eu vou gravar com ele essa semana pra ele me ensinar a tomar cachaça. Porque sabe que tem todo um ritual, né? Ah, tem? Normalmente eu coloco no copo e jogo pra dentro. E não fala isso pra ele. Ok. Tipo, tem onde colocar certinho na língua pra sentir e tal. Não fala isso. Não fala isso. Tem que colocar na língua pra sentir. Exato. De repente mente... Vai bem. Se cair bem, vai bem. É isso. Eu vou fazendo. Isso. A sua arte. E no fim das contas, eu fiz um bem, né? Você não vai ter que cozinhar. Prato mais fácil não tem, né? Você sabe que eu cozinhei o polvo antes. Tem o trabalho de cozinhar o polvo. Tudo bem, tudo bem. Ô, Carol, muita gente tá perguntando aqui no chat se você... Qual o seu estado civil? Muita gente tá perguntando. Nesse momento, além do seu Instagram. Muita gente pergunta por curiosidade. Nosso público realmente é muito curioso, né, chefe? Muito curioso. Assim, só por, né? É. Eles são curiosos também e um pouco mais. É. Estou solteira, né? Eita... Aí no teu caso, na verdade, seria mais encalhamento, né? É... Não, não. Começa a chegar numa idade que... Mas sabe o que que é, Ale? É difícil você trabalhar com futebol e ter alguém do teu lado que entenda... Pra tá do meu lado, tem que... Tem que confiar no taco, entendeu? Tem que saber que eu vou tá cheio de homem do lado e que não vai acontecer nada, cara. Tem que confiar em mim. Difícil. Difícil. É, e outra. É... Ela também é bem seletivinha. Vou falar a verdade. Ela fica escolhendo muito, meu. É isso. Sabe? O que mais ela recebe é perguntas de se ela já saiu com o jogador. Toda hora perguntando. Já saiu com o jogador? É, abri caixinha de perguntas. Já saiu? Nossa, que engasgada. Deu uma engasgada. Pode tomar uma água se quiser, querida. Fica à vontade. Não, mas é... Não é... Eu acho essa pergunta bem... Não é que engasguei. Esquerda. É, porque assim... Já saiu com o advogado? Já. Já saiu com... Já. Ah, você saiu com o advogador? Moreno, lindo. Lá do lado do São Francisco. Ah, você já saiu com o médico? Você já saiu com o farmacêutico? Exatamente. Tipo assim, cara, é a profissão dele, entendeu? Então, que tara é essa de saber se eu já saí com o jogador ou não? O jogador normalmente é mais famoso, né? É. Por isso que é a curiosidade, aguça a curiosidade. É, eu sei. Mas tá tudo bem. Pra quem? Pra mim. Tá bom. É, eu não vou perguntar o nome dele, evidentemente, que eu tenho Simancol. Mas só o arroba pra gente... Ah, acertei super Simancol. Realmente, você... Ele era casado? Não. É, agora... Também não. Ah, então, chefe, você me desculpa. Claro, não tem nada a ver ser jogador ou não. Estou em ser solteiro, meu filho. Claro, meu. É isso. Pronto. Ah, mas não vai falar? Não. Ah, desculpa. Eu pensei... Se os dois são solteiros, eu podia falar. Não, mas é que não quer que fale. Mas você recebe muita pedrada? Pedrada? Não, é porque depois aí, no dia de amanhã, eu vou falar bem, eu vou falar mal do cara e já vão vir, né? Vão falar assim, ah, tá falando mal dele por causa de não sei o que. Ou tá falando bem por que não sei o que lá. Então, precisa, né? Ah... Mas ele foi bem? Foi. Atleta, né? Então, não é do Santos. Eu vou te garantir que não é do Santos. Se foi bem, não é do Santos. Nós atletas. Nós quem, mano? Mas do Santos, pode ser que não jogue bem. Não, mas se o cara não joga bem, ele também não vai bem no... Será? Nós atletas... O Jean Motta, você acha que vai dar... Não. O Jean Motta hoje é best friend forever do Messi. Respeita, respeita o Jean Motta. Ele, no máximo, lhe amarra chuteira pro Messi, no máximo. E eu faço o programa com você. Olha a diferença que eles estão nesse momento. É. E o Michael, que tá com o Ney? Ah, meu parceiro, hein, meu. O Michael é nosso amigo. Os dois, os dois. Ó, deixa eu falar. Carol, e hoje? Hoje. Hoje, o teu ofício, pra quem não te conhece, é exatamente qual? Hoje eu continuo com o Cartola, né? Cartola, eu tô desde 2018 ou 19. Foi pioneira, né? Meio pioneira, né? Muito, muito. É. Das mulheres, uma das, pelo menos. Ano passado, eu fui embaixadora do Cartola Express, pela Globo. Foi legal. É, foi legal. Caio Ribeiro. Não, o Caio liga pra ela e fala assim, cara, o que que eu escalo, por favor? Aliás, pouca gente sabe, mas ela que derrubou o Carton Louco, né? Graças a Deus. Vamos dar um prêmio pra essa mulher aqui, pelo amor de Deus. Não fui eu que mandei ele ficar fazendo guerra de álcool em gel. Não fui eu no caso. Mas, eu gosto muito dele. A gente é amigo até hoje. Mais longe o melhor. Tem um gosto estranho mesmo. É, porque eu gosto de vocês também, né? Verdade. Eita. Eu fui dos primeiros que dei entrevista pra ela. Foi mesmo. Lá na rádio. Foi o primeiro do meu canal. Lá na salinha do Zé. Ah, foi o primeiro dela. Foi, o primeiro do meu canal. Verdade. E aí, então, eu ainda continuo com o Cartola, mas hoje não tem jeito. 85, se não 90% do meu tempo é dedicado ao Santos. A gente tem o canal que é o Diolho no Peixe. E a gente tem o programa todos os dias das cinco e meia às sete da noite. E a gente faz também a transmissão dos jogos. Legal. Cobre o time. Tipo assim, quarta-feira eu fiquei no CD de manhã até... Vou falar uma coisa. Eu não gosto de ser deselegante em presentes com os convidados. Certo. Mas, por mim, a intimidade... Mas eu vou falar uma coisa. Ela fala que ela transmite os jogos. Cara, eu tô direto na Vila do Benino fazendo o Boteco Santista, o Camarote. Aí vem o nosso amigo lá... Como chama o meu barbudinho? Felipe Camargo. Não, não. Da área técnica lá. Da área técnica. Que me manda foto toda hora. Que a gente manda foto pra você. Ademir Quintino. O cara que faz a parte técnica, a mesa lá do seu canal. Luciano Dias. O Luciano. E aí, ele tá sempre lá. Ele tá. Aí eu falei, ah, Carol, vem... Não, mas... Ah, não. Hoje ela preferiu ficar em São Caetano, na mansão dela. Ah... Então, ela prefere fazer de... É... Hoje eu tô em todos. 85% do tempo dela, meu amigo. Mas é... Remotamente. Não. Hoje eu tô literalmente em todos os jogos da Vila Belmiro. Aquele dia... Aquela época não tinha saído ainda o meu registro de... Ah, pra fazer lá... DRT. Hã? Como chama? DRT. Ah, ok. DST. Ok. No Santos tem bastante mesmo. Enfim. Não tinha saído o meu registro e eu não tinha como entrar como imprensa. Então, algumas vezes eu fazia da área, mas aí... Eu trabalhei com o Felipe Camargo, sabia, né? É verdade. Não sabia. O ator? Foi. Não. No caso, não. É, o Felipe que narra, o Luciano é da parte técnica e eu comento. E você tá feliz, você se achou assim? Eu tô muito feliz, Aleu. O time não ajuda muito, né? Ah, é verdade. O time não tá ajudando muito, mas... Sabe que eu tive no CT Rei Pelé nessa semana? E depois da vitória contra o Grêmio é outra atmosfera lá. Não tô falando por eu ser santista, porque realmente parece que o clima mudou mesmo, sabe? A vinda dos novos jogadores deu um novo ar. Ah, e essa vitória do jeito que foi. É. Muda tudo, cara. Muda tudo. E a volta do Soteudo, que é o melhor do time, né? E o nosso grande Turra fez o favor de afastar. Turra. O Turra é maravilhoso. Tá hoje no time Vitória de Guimarães, que depois da chegada dele vai chamar só de Guimarães. Olha... Putucado no Felipão, meu. Nossa. Você não gosta do Felipão também? Do Felipão? Do Felipão eu gosto. Porque o Turra é discípulo do Felipão. Então, mas quando é discípulo ainda tem bastante coisa pra aprender, né? Ah, sabe? Ô, Carol, então eu não posso deixar até a minha audiência e me cobrar isso. O que é? De explorar você. Que sentido? Não, tô falando... Eu ia dar um gole e até parei aqui, ó. Não, do Cartola, porque quem joga Cartola sempre quer a dica mágica, né? Tipo, ah, eu vou estourar no Norte. Se eu fizer isso sempre vai dar certo. Então eu queria saber mais ou menos ali um curso express do Cartola, da grande musa do Cartola. Ela tem inclusive um grupo no Telegram, onde o pessoal assina e ela vai dando dicas rodada a rodada, certo? Tem o gratuito. É o Only Grants, né, que chama? Only Grants. Eu tenho o gratuito e tenho também o exclusivo, que aí esse pessoal fica o tempo todo ali... Eu já tentei. Conversando. Persuadi-la economicamente, financeiramente. Não, eu não tinha tempo. Eu falei, Carol, por favor, eu vou entrar em algumas ligas... Você escala. E você fica com a minha senha, porque eu realmente não escalo, tenho muita preguiça. E o que ganhar é 80%, você é 20 mil. E ela não aceitou. Porque ela tem tempo, ela falou. Não dá. Eu falei, meu, fica com essa porra. Eu já investi, já paguei. Eu já fiz os piques lá. Já pago. Só joga. Mas você tem esse levantamento? Não, fiz o pique pra liga. Quanto que você já ganhou só de liga que você entrou? Não tenho. Porque você perde também bastante, né? Acontece algumas rodadas que não dá certo. Mas aí você ganha 2.500 aqui, aí perde... Entendeu o nível? Você entendeu o nível? Vai ganhando, vai... É grande, irmão. Vai ganhando, vai perdendo. Mas o produto final é positivo. Tipo, o saldo final, ele é positivo. Tem muito, Alê. Eu falo sempre, use o clubismo ao seu favor. É óbvio que eu, como Santista, o Santos vai jogar contra o Atlético Mineiro. Como que eu posso não me escalar o Hulk, que é um cara que chuta de fora da área, que faz tudo, e a zaga do Santos tomando gol a todo momento? Eu tenho que separar, entendeu? Eu falo, use o clubismo ao seu favor. Não dá pra ficar de... Ah, essa é uma dica importante, hein? É. Até porque, de repente, teu time perde, mas você... Não, é aquele... Você fica feliz, às vezes. Menos triste com a derrota do seu time. Pra você que nem Santista é, então é melhor ainda, né? Aposta esportiva, eu falo sempre, Santistas, apostem contra o Santos. Porque se você, se o Santos perder, você ganhou dinheiro. Se o Santos ganhar, você vai estar tão feliz que você nem vai lembrar que você perdeu dinheiro, entendeu? Hoje em dia, você pode falar assim, torcedor, Santista ou não, apostem contra o Santos, né? Você pode falar só essa dica. Não, mas é porque quem não é Santista já vai apostar normalmente. Quem não é, vai ficar com aquilo, tipo assim, ah, será que eu posso apostar? Carol, e tem muita gente perguntando aqui no chat a respeito do seguinte, o chefe... Mas é que o Alê, ele sempre foi assim, tá? Ele vê o futuro, ele já sabe que vão perguntar no chat, não é isso? É, mais ou menos isso aí. E eu recebo no ponto também, o ponto eletrônico. Eu sei. Muita gente perguntando o seguinte, ah, se você é Santista mesmo, ou é que nem o chefe Benedetti que viu uma oportunidade de entrar no estádio em 97, depois foi chutado de lá, mas viu uma oportunidade e falou, Santos, e pronto, e acabou. Porque o teu pai sendo palmeirense... É, minha família inteira é palmeirense. Então, e fica muito essa dúvida, na verdade. Eu falo, muita gente tem essa dúvida de verdade, Alê. É, eu recebi aqui no centro. Não é mentira, não. Eu falo que minha vida seria muito mais fácil se eu fosse palmeirense, né? Eita chefe. Agora, né? Não. Agora, né? É, mas seria. Não sei por quê. É, mas nos anos 60, 50, né? Mas em 2002, 2004, 2010, 2011, 2012, não era. Então dá uma segurada aí, garota. Não fala isso, que a nossa massa Santista gosta. Mas hoje, hoje, que eu tô mais na mídia, seria mais fácil se eu fosse palmeirense. Verdade. E eu nasci realmente palmeirense, porque a minha família inteira é palmeirense. Isso eu nunca escondi. Porém, entretanto, todavia... Não, você não me acompanha então, porque todo mundo sabe dessa história. Certo. E aí, foi em 2004, no São Paulo e Santos, que eu fui no Morumbi. Quando me dei conta, tava no meio da torcida jovem, o Santos ganhou de 2 a 0. Eu era palmeirense, porque minha família era. Eu não era apegada ao Palmeiras. Na torcida, né? Eu não era apegada ao Palmeiras e nem nada. Eu era porque mandavam eu ser. E aí, foi em 2004, no meio da torcida jovem no São Paulo. Tenho muito carinho pelo Sansão. Que, quando me dei conta, cheguei em casa com a camisa do Santos. Esqueci de trocar. Meu pai sentado no sofá da sala. Olhou. Só falou. Que merda é essa? Fora. Falou fora. Aí, no comecinho ali, nas primeiras semanas, foi realmente pra dar uma cutucada no meu pai. Mas, eu comecei a pegar um amor... Adolescente rebelde. Não era mais adolescente, né? Já foi um pouquinho mais... Já foi um pouquinho mais tarde. Pra mim, você é adolescente até hoje. Obrigada, né? Obrigada. Já ganhei o dia. Você é um belo de um puxar saco também, hein, alemão? Pra mim, a vinagrete, eu quero ser em mim. Cala a sua boca. É porque não é Lula. É povo, né? Não tem Lula, né? E aí, provocou velho. É, mas aí eu comecei realmente... Quando dei por mim, tava assistindo o Santos em casa sozinha, sabe? Pegou-se vibrando, como diria o nosso ex-presidente. É. E foi numa época também que não era muito difícil. Que era Diego, Robinho, Elano. Não era difícil ser Santista. O Diego. O Diego. Na hora que eu nem gosto muito. O Diego, ele faz você mudar de time mesmo. Mas é que o Diego... Ele não saiu tão bem do Santos, né? Tem muito Santista bravo com o Diego. Eu fiquei enlouquecida na festa que teve de aniversário do Santos. E eu falei, cara, eu preciso tirar uma foto com ele e se agradecer. Porque se hoje eu virei Santista e tenho todo esse amor e minha vida deu... Essa reviravolta com as do Santos, muito também eu devo ao Diego. O Diego faz parte de todo esse começo da minha história, né? Lindo, maravilhoso. Eu sou muito grata a ele, assim. Ele tá com pau de cast também. O Diego? Tá com pau de cast, tá. Eu tô sabendo. Camisa 10, alguma coisa assim, não é? Que chama? É, tipo assim. Mas ele é lindo, maravilhoso. Ele é muito bonito. Realmente. E o shape também. Ele é muito bonito e a mulher dele é muito bonita. Ela foi muito simpática. Eu já reparei. Nunca vi a mulher dele. A mulher dele é muito bonita. Não, tudo bem. Ele não é meu amigo, mas eu posso falar, né? Se eu tô falando que ele é bonito, ela é bonita também. Ele é seu amigo? Não. Eu gostaria muito que fosse nosso. É, eu gostaria muito. Quem é seu amigo hoje do meio do futebol? Que você fala assim, pega um telefone, manda um WhatsApp, fala, e aí, querida? Ah, Lê, eu falo que amigo no futebol é aquele que chama pro churrasco. Ninguém me chamou pro churrasco até agora, então... Sério? Enfim. Não, eu tenho algumas pessoas que eu... Mas chamaram pra outras coisas também já, né? É, já chamaram pra trabalho, enfim, já chamaram pra bastante coisa. Ele não foi pra trabalho que ele perguntou, né? Eu sei, mas eu quis fugir da pergunta dele. Um específico que ela já falou que chamou pra outra coisa. E foi bem. Mas, por exemplo, eu também sou muito grata ao Caio Ribeiro, que foi... É uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci, assim. É muita gente que não gosta dele. Ele é uma casca que ele passa. Ele é um umbana, não? Ele é um cara que eu nunca vi ninguém falar mal dele mesmo. Nunca vi ninguém falar mal dele. Ele é muito bonzinho, você falou. Ah, o Casagrande já falou. Mas o Casagrande é alguém, né? Vamos falar de gente mesmo. Ai, eu não gostaria de tocar nesse assunto aqui. Vamos falar de coisa boa? Olha! Você viu a bancada da bola? É. Não, o Casagrande, ele tá bravo. Tá muito bravo. Não, o Casagrande, ele gosta do Neymar. O papo dele é falar do Neymar. Ele ama. Ô, chefe, isso aí não é pra botar atrás da orelha aqui. Pode perguntar. Não é arruda. Não, isso não é arruda. Se fosse, eu tava com três buquês desse na orelha. Mas você sabe que isso é uma coisa muito legal de falar, né? Eu sou totalmente adepta ao sal grosso. Eu jogo sal grosso. No churrasco? No churrasco? Não. Lá na Vila Belmiro. Faço o caminho do CT até a Vila Belmiro. Joelho. Faço todas essas coisas, né? Calcinha. Sempre a mesma calcinha? Quando perde, não usa mais aquela calcinha ou aquela camisa. Tem sempre um jeito certo pra assistir jogo. Quando perde, você tira a calcinha? Não. Eu só não uso mais aquela calcinha quando vai jogar de novo. Eu só vou pro estádio com a camisa que o time vai estar em campo, senão... É... Ah, por isso que eu vi outro dia o Soteudo sem camisa. Essa história eu conto fora das câmeras. Eita! Tem uma história? O Soteudo sem camisa? Ah, que susto! Não, de tirar a calcinha. Não me comprometa. Não. Eu fui uma vez lá no camarote e tava a esposa do Soteudo. É a Nan? É a Nan? Não. Ela é o dobro dele. Você sabe que eu sou maior que ele? Sou dois centímetros maior que o Soteudo. Ele não tem 1,59? Não, eu tenho 1,61. Ele tem 1,59. Ah, é? Eu achava que era 1,57. É. Mas eu fui. A esposa dele é baixa. Tem 1,72. Baixa a sede de altura? É. É o dobro dele. Do lado dele parece ser frio. E aí ainda coloca assalto, né? É. Ah, isso é natural. Enfim, você... Mas ela tava indo viajar nesse dia. Tava com porta-mala? Tava com a mala cheia. Você ainda... Eu adoro a parte da sede. Eu queria... Sabe que meu sonho é abrir um podcast com um saco na cabeça, assim, ó, só pra tampar, fazer um... Um... Saco na cabeça. Então você parou dizendo que queria um saco na cabeça. Eu queria... Meu sonho é fazer um podcast com um saco na cabeça e um negócio de mudar a voz, assim, e contar todas as fofocas que eu sei do Santos, entendeu? No off, você pode contar pra gente? Então, mas no off eu conto, claro. Se tem que mudar a voz, já não vai ser o Rudy Landucci. Agora, o saco na cabeça a gente pode providenciar, né, chefe? Eu não tenho um sacão desse tamanho, mas eu posso providenciar. Você tá me falando de cabeçuda? Não, é que meu saco é pequeno mesmo. Que não é? O meu já é amigo do joelho, é aquele jamais... Ah, você sabe? Muito podre, então. Eu sei, graças a Deus. Ela tá roubando, não tá pronto ainda, gente. De elegância. Tá bom, vamos em casa. Ela não almoçou, irmão. Tem que enfeitar. Ó. Mas tipo o quê? De bastidores? De bastidor. Não, de fofoca, de putaria. É. De jogador vagabundo da night. Ela sabe de tudo, meu. Sei. E assim? Jogador que dá pedrada, né, ela sendo casado. Sério. Ah, mas chegou no Santos 3, 2, 1, chega um direct, né? Normal, né? Sério? Quer dizer, não, não todos. Em mim, chega direct? Você tem o telefone da Carol? Não todos, mas tem bastante. Não todos, claro que não todos. Tem alguns sérios, sérios real. Assim, não tô brincando, não. Tem alguns... Esses últimos aí que chegaram são todos muito sérios. O João Lucas. O treinador já deu pedrada em você? Não, nunca. Edinho, o Edinho. Não. Infelizmente, não. Ó, o Edinho sempre nos assiste, hein? O Edinho, ele vai bem, hein? Eita. Ah. Não, é meu amigo, é amigo. Ele... A gente boa. Narciso? Narciso? Não. Ok. Vamos falar também do Wagner Mancini também agora. Tá louco. O cara inventa um nome da WV. Aquele... Aquele portugo, o Gesualdo lá. O Gesualdo que aproxima. Ah, foi? Sabe quem que ela gostava? Jair Ventura. Ah. Com certeza. Sabe quem que ela gostava? O do Cuiabá lá que pegou... Ah, aquele é bonito. Que me chama? Valentim. Ela gostava desse aí. Aquele é bonito. Esse podia vir pro Santos. Aí, ó. Não, mas só pra dar a verdade em você... Não, não precisa. Ele é casado, mas... Enfim, ele é bonitão. Por exemplo, se o cara não é Santista, ele perde pontos? Não, ele ganha pontos, porque ele vai me tirar um pouco o foco, entendeu? Então, um corintiano tem chance. Eu nunca namorei com um Santista. Sério? Namorar? Nunca. Nunca namorei com um Santista. Olha, o chefe falou outra coisa. Não, ele falou que você namorou um amigo dele. Quero sentir... Olha, só bebendo. Você fala merda, meu. Eu falei que eu tava com medo de vir aqui. Não, meu filho. Porque o problema é esse. Quando você vai num programa que as pessoas não te conhecem, né? O problema é vir num lugar... Quem te conhece, quem te compra? O problema é vir num lugar que as duas pessoas te conhecem. Aí, o problema é você vir num lugar que o cara faz um vinagrete de lula. Aí é loucura, irmão. Você fez vinagrete de lula? Não. Então, que coisa, né? Tá. Vai. Em que ponto da experiência nós estamos? Só pra gente ir... Tá quase pronto. O que que falta? Falta o pão da última torradinha e eu acertar o tempero aqui pra servir a Carol. Olha, então é um prato rápido. É um prato rápido. Na verdade, o polvo não é tão rápido pra você cozinhar. Mas tem um jeito de cozinhar pra ele também não ficar borrachudo, não é? Tá muito certo. Eu ensinei em cinco episódios pra trás que é uma sequência de polvo que a gente tá fazendo. Não, eu não ensinei não. Eu poderia falar sobre o cozimento do polvo, mas pode ser em outro episódio. Não, tudo bem. Eu não quero... Era só curiosidade mesmo que eu vou pedir no seu restaurante. Não vai ter, entendeu? Eu tô brincando. O polvo é o seguinte... Você não brinca com o polvo, velho. Nunca brincarei. Tá? Nunca. Você é político, por acaso? Nunca. Ah. E é o seguinte, o polvo, você compra ele... Não tô até com água na boca, ó. Imagino. Cru, e aí você faz um caldo, né? Você dá uma fritadinha numa cebola... Que depois você usa pro risoto. Um talo de salsinha, de salsão e tal. Aí você deixa ferver essa água, aí você pega o seu polvo e... Mergulha ele três vezes. Dez segundos. Dez segundos dentro. Mas tá vivo? Dez segundos fora. Não, fora. Morto já. Dez segundos dentro, dez segundos fora. Três vezes. Na terceira você larga e deixa. Ele confessa. Na terceira. Aí ele já tá todo assim, ó. Ele já tá todo assim, ó. Traz no saco! Traz no saco, nascimento! E aí você deixa ele cozinhar por mais ou menos 40, 50 minutos, dependendo do tamanho dele. Você vai testando. É, bastante. É. Por isso que eu não quis fazer aqui. Lula também é difícil, né? Lula também. Mas todo mundo sabe fazer Lula. Não. Tem muita Lula fazendo besteira por aí também. Muito. E vai politizar? Não, não, não. Mas estamos falando da Lula mesmo. Deixa eu... Eu posso perguntar pra ver se falta alguma coisa? Pode. Obrigada. É esse pedaço que eu não... O quê? Esse pedaço tava ruim. Não, tá maravilhoso. Carol, muita gente perguntando se você tem interesse de ir pra uma televisão aberta. O que aconteceu? Da queimada no pão. Mentira! Aí tá aqui falando e acabei queimando o pão. Olha o cheiro de queimado que... Ah, não queimou tanto também, gente. Deixa eu ser bem sincero. Não é assim, ó. Ah, porra, vocês reclamam de tudo, meu. Muito bom. Sensacional. Muito bom. Pera aí que eu tenho o último aqui. Vamos lá, vamos pro último. Desculpa, pessoal. É só dourar o pão. Esqueci que eu já tinha colocado. Eu esqueci, velho. Ah, eu quis ganhar tempo e fiz merda. Bom, vamos lá, Carol. Então... Por favor, separa... Essa parte não. Essa parte não vai pro ar. Não, não vai não. Essa que vai. O cara consegue fazer um pouco. Não vai nem fazer, é esquentar. Meu, é só botar o pão no nele. Não, é sério. Vocês não vão falar isso, velho. Não. Eu tô de costas pro forno. Que isso, que isso. Ninguém vai falar nada. Não senti, velho. Às vezes de costas você não sente. Ninguém vai falar nada. Fica tranquilo. Ninguém nem sabe mais o que tava falando. O que que falta? Só o pão. Aí eu fui colocar e já tinha um pão. Certeza. Ai, ai. Que cobertivo, cara. Ai, ai. Não, vou esperar esse pãozinho e nós vamos finalizar. Vês que eu te defendo, chefe. Na comunicação, realmente, você tem dificuldade. Sabe? Caralho, você deu uma risada muito sincera. Agora, você compensa com o cozinheiro, com o chefe. Aí você compensa, irmão. Aí você tira a diferença. Isso é verdade. Ai, ai. Aqui eu me garanto. Só mostra um close do pão, só pra gente ficar com... Se você for pensar, olha aqui. Por dentro, não queimou tanto. Não. Tá de boa. Tá de boa, velho. É crocante. Eu gosto. Eu vou provar pra você. Eu vou te falar, eu não vou pagar esse pão. Claro. Ai, ai. Eu tava falando da televisão. Se você tem interesse na televisão. Ia ser legal, Ale. Nunca... Nunca pensei. As coisas... Na verdade, assim, tudo que eu fiz até hoje, né? Todo mundo sabe. Eu não sou jornalista de profissão. Mas as coisas foram acontecendo. E... Ia ser muito legal ter a experiência de estar na TV aberta. Depois que as coisas começaram a andar, eu vi que realmente ia pra esse lado. Comecei a estudar. Fazer curso realmente de comentarista. Porque uma coisa é você comentar pra torcida do Santos. Eu posso deixar meu lado clubista falar. Eu posso xingar. Eu posso chorar. Eu posso. Outra coisa é termos mais técnicos. Saber realmente falar do que tá acontecendo no jogo, né? E aí eu comecei a estudar e fazer as coisas mais certinhas. Não sei se é assim que a gente pode dizer. Mas você já fez coisa na TV, né? De Santos você já fez, né? Já. Já. Já tá na TV. Não, sim. Mas tô falando ali como... É fixa, assim, né? E outra. É que certo... Tem muita gente que fala assim, ah, você tá fazendo errado. Você fala muito do Santos e aí as pessoas te... Associam. Associam muito ao Santos. Mas não tinha como ser diferente. Porque meu Instagram já era lotado de camisa do Santos. Em jogo do Santos. Em coisa do Santos. Aí eu faria o quê? Eu ia apagar tudo e fazer de conta que eu não era, entendeu? É, exato. Isso é você. É, essa parte do estudo mesmo que faltou um pouco pro chefe, né? É... A aula de... Coisa... Coisa ao pão? É. Esquentar o pão. Esquentar o pão? Mas eu tava falando do... Repartir o pão é o meu forte. Eu tava falando mais do comentarismo esportivo. Porque a gente tem ele lá no cancelados, infelizmente. Aliás, vocês nunca me chamaram, né? É brincadeira. O chefe que eu falo. E eu sempre falo. Vamos chamar a Carol. Vamos chamar a Carol. E quem que barra? Fala pra mim. Presunto. Guilherme, presunto. Só porque ele apoiou do Abel e outra... A mulher dele é muito brava. Do Abel ou do presuntinho? Só do presuntinho. Tá. Se você fizer o programa no mesmo horário que o presuntinho, ela fica... Mas se eu fizer de burca? Ela também vai... Ela sabe que é mulher, ela não gosta. Então não vai rolar. Só porque outro dia ele postou uma foto com uma moça. É, uma prima. Uma prima que ele não via há muito tempo. Ele teve que, nossa, voltar a usar aliança. É realmente um dominado. Ai, ai. Vamos tirar a foto então, pra adiantar o serviço? Vamos. E aí depois a gente volta com o pão torradinho, do jeito que a gente gosta. Não, mas não torradinho assim, né? Hum, fresca. Bom, chefe. Chegou a hora da verdade. Certo. O pão foi uma experiência que não deu certo, a gente pode dizer assim. Não, na verdade sim. São gostos e gostos. Tem gente que gosta sim. Por exemplo, quem não tem nenhum paladar. Certo. Numa papila gustativa, gosta sim. Quem tá com Covid, no caso. Também. Também. Mas a Carol vai ter que dar o veredito dela. A Carol aqui é a convidada. Ela que faz sucesso. E ela que vai degustar essa maravilhosa iguaria que você preparou. Com tanto esforço, com tanto carinho. Sempre. Com tanto empenho e com tanto amor. Por que não dizer? Sempre, sempre. E se ela falar que sim, é sim. Se ela falar não, irmão. É o que? Não é não. Ok. Não é não. Eu tô preparado pra isso. E se eu falar que sim, eu posso levar uma marmita pra minha casa? Deve. Se eu falar que sim, você pode. Aí o jogo vira, garota. Ok. Você teria coragem de falar não pra mim? Nunca. Ah, muito bem. Eu só tô falando que quem tem que falar sim sou eu. Só isso. Ok. Então sim, é não ou não. Você já tirou a foto? Já tiramos, né? Já tirou. Olha que doido, velho. Ele tá doido, meu. Acabei de tirar a foto. Carol, você pega. É. Um pãozinho. Tá quente. Cuidado. Não tá queimado, mas tá quente. Mas eu posso fazer sem pão também, né? Se eu quiser. É. Pode, lógico. Você tá sem carbo? Ok. Tá. Sem carbo. Vou pegar só um pra... Agora... E who fez o tombores? Só pra, tipo assim, ficar bonito. O cara não consegue falar uma palavra, meu. Queimou o pão, meu. Ele só sabe fazer lula e pão. Lula, lula. Queimou o pão. Deixa ela falar, meu. Olha aqui a reação dela, meu. Por favor. Cara de prazer? Eu comeria isso minha vida inteira. Ahhhh. Aí... Aí... Isso é muito bom, cara. Sério. Sério, meu. Não é à toa, não. Isso aqui é uma das entradas mais vendidas do País das Pepe. Vinagrete de polvo. Sério. Isso é muito bom. Muito. O pão é coadjuvante. Tipo, se tivesse sem pão também... Por isso que eu deixei queimar, meu. O pão pouco importa, meu. Isso é verdade, né? Ai, ai. Vem, Alê. Vem. Ele tá querendo refogar, mas ele vai comer. Não, não é isso, cara. É que a Carol... Come, Alê. A Carol falou que comeria o prato inteiro. Eu não vou ser... Eu comeria a vida inteira. A vida inteira o prato. É. Eu acho que você tem que provar, Alê. Não, eu tô dando pra ele. Vai. Puxa vida. Close, close nele. E a Carol gostou tipo o Chef Benedetti. Quase sem pão, né? Tem a ver. Quase sem pão o quê? Alguém pode me explicar? Que eu não entendi a piada. Sem pão. Ah, sem pão. Puta merda. Hum. Eu quero... Mas aí a culpa é dele, na boa. Eu vou aparecer com um cheiro verde no final do meu dente. Tá de boa. Hum. Tudo bem? Hum. Não, é muito bom. Não é? Não, eu tô falando sério, Alê. É bom, não é? Eu brincaria com isso. Hum. Para. Nossa. Impecável. Sério. Se na próxima gravação tivesse mais Lula, você tá demitido, Jacan. Já mandou currículo pra mim? Até com o Nudes. O... O... O Alê tá até com... Lágrima nos olhos. Tipo... Ele tava rindo. Provavelmente. Uma delícia, Chef Benedetti. Olha... Pra quem gostou da Carol... Mas você não gostou mesmo? Não, gostei. Tô comendo mais um... Eu acho que a gente podia ser... Vou me exagerar também, porque eu tô de dieta. Eu acho que a gente podia ser sincero aqui nesse programa. Eu acho. É perigoso. A gente podia começar... Vamos começar pra você. Trabalhar com a sinceridade. Vamos. Verdade é consequência. Ai, que palhaçada. Tá. De férias como esse. O que acontece é o seguinte. A Carol deu só um aperitivo do que é realmente a Carol na vida real. Ok? E na vida artística e no jornalismo esportivo. Se você quiser saber mais da Carol Bernardo... Bernadi. Bernadi. É que agora é todos, né, minha filha? O Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor deu a... Esse rocambole se revelou agora, hein? Esse rocambole aí. Esse rocambole aí. Agora é verdade. Esse rocambole. Tá. O Vitor, o Vitor tá... O Vitor... Mota o Vitor, mota o Vitor. Você precisa se desconstruir, garoto. Tá? Olha que calamidade isso aqui, né? Quem quer saber mais da Carol? Carol Bebê, que a gente chama. Como é que faz? Vamos seguir no Instagram. A Carol Bernardo. Ah, tem um azinho aí, pá. É de Ana. Ah, não gosta. No caso. Ana Carolina. A cantora. É, mas a cantora é a cantora. Tipo, ela... Ela gosta, enfim. Ah, ela gosta. No Twitter também. Ela gosta da mesma coisa. É. A Carol? Eu não. Música, música. Eu não gosto dela. Ah, porque eu não gosto da mesma coisa que ela. Ela toca pandeiro também. Eu gosto. Eu gosto da mesma coisa que ela. De MPB, meu. Eu gosto de MPB. Ok. Ok. É a Carol. Bernardi. Bernardi. I. Isso. No Twitter também. É o arroba para todas as redes sociais. Quando eu digo todas... São todas. São todas. Você responde todos os directs? Tento. Ah. É difícil, viu, chefe? Não. Os mais mal educados, ela não responde. Não mesmo. E se mandar nudes, eu printo e mando para a esposa. E se for solteiro? Não, não. Aí não tem para quem mandar. Aí manda para você mesmo. Tipo, eu faço isso. Eu vou lá, vou ver e mando para... E se for mulher? Já aconteceu. Aí encaminha para os amigos. É crime, chefe. Ah, é? Não sei se você sabe. Infelizmente... Por favor, alguém... Eu já estou pronto. Imagina. Imagina. Estão chegando esse riloceronte na cadeia, cara. Cadeia super lotada. Chega. Ele vai dormir a um. Trouxe a um aqui, ó. Imagina. Ai, ai, ai. Bom... Criminoso à parte, então você vai no... A Carol... A Carol Lili. 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 Segue a Carol Lili. Segue. A Carol Lili. Ai, ai. Você que gostou desse inimigo da balança. Que quer fazer? Ela vai tomar no seu cu, meu. Manda foto... Eu vou colocar polvo na boca. Pronto. Manda nude pra Carol. Não manda não, meu. Não manda. Ok. Manda foto que você fez dessa... Não manda. Eu vou postar no Instagram. É sério, isso aqui é ruim? Ele tá falando mal da comida, meu. Não, se você pensa se reproduzir esse prato, me manda que eu vou botar no Instagram, por favor. É óbvio. Pelo amor de Deus, isso é onde tá entre as maravilhas do mundo. Ah, isso que eu falo. Muito obrigado, até a próxima. Deixe o like, curte, comenta se você gostou. Valeu! Ah, não. Não dá, velho. Uma Caroline me mandou no final.